Olá pessoal, bom dia! Estamos aqui na localidade Angical e com a B57, 4,5. Hoje nós vamos tentar fazer esse teste de agrupamento aqui, né? Se a chuva deixa. B57, com a Libre 4,5. Brunetinha 4x32 da Rossi, Goldcrawl e os chumpinhos que nós vamos usar são esses aqui. É o Destroy, é o Sport, é o Route, que é um dos que eu acho que ela agrupa melhor. E esse nós vamos testar também, que eu não usei, é o Rock da Gama, tá bom? Destrói também, até que ela agrupou razoável. Esses dois aqui, esse e esse, nós vamos testar a primeira vez. Ela está com a metade da carga, ok? Matéria de ar. E vamos atirar a 25 metros, ó. Tá joia? Então nós vamos lá. Vamos colocar lá o celular por trás, pra filmar. E na medida que eu coloco o celular, eu vou adiantar um pouco o vídeo, numa velocidade mais rápida, pra que não demore tanto, tá bom? Esse, fiz aí essas marcações, é de um alvo, de um desafio que a gente tem, que a gente tem na União Tiro Esportivo, que é um desafio mensal de agrupamento, tá bom? Mas então nós vamos ver, que é um local que dê pra ficar bem. Eu creio que aqui dá legal. Pra ter uma visão legal. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Se inscreva no canal. 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 Então, fui atrás ali e achei uma moedinha de 10 centavos, né? Olha aí, ó. Olha aí, ó. Uma boa, ó. Tranquilamente. Esse foi o esporte. Tá? Tá? O esporte também, ó. Ele pegaria, ó. Ele pegaria, ó. Os cinco, ó. Os cinco disparo, ó. E a moeda, ó. E, ó. E, ó. E, ó. E, ó. E, ó. Mas perfeito Tá bom? Vamos lá Vamos Ver Como é que ficou A carga dela A carga dela estava Na metade Vou fazer aqui Pronto A carga dela estava Bem na metade mesmo Bem no meio do verde Bem no meio do verde Já está caindo aqui Para o Do branco Para a reserva Mas Essa carabina Nós já efetuamos com ela Hoje aqui 20 disparos Uns 55 disparos Já 52 a 55 Disparos Tá ok Então Aqui é um É um sandbag Que nós copiamos Do da Gama Né? E a Carminha aqui já Providenciou isso Para a gente Aqui Então Voltando aqui pessoal Os chumbinhos Que nós usamos Foram estes Né? Esses dois Não se saíram bem Destroy E o Rocket E o Rocket Da Gama Esse aqui O Rout Muito bom esse chumbo Na minha opinião Nessa carabina Claro Nessa carabina É o que está agrupando Melhor Ok Esse aqui Nós testamos É um chumbo Bem caro Não é chumbo Para ficar usando assim Eu usei Nesse Nessa situação Aqui Para fazer esse teste De agrupamento Tá bom? Ok Tudo de bom Para vocês B57 Mais um teste De agrupamento Aí Tudo de bom